gente, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe, proteja e ajude todos vocês, parentes, amigos e parceiros, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, a lei de Deus é o seguinte, como saber se ela não está adulterada? Eu, como falei nos outros vídeos, não posso nem quero afirmar e muito menos confirmar, então vou fazer um vídeo rápido aqui, é o seguinte, quem está falando aí que as mãos estão adulteradas é quem está falando que o Lula vai ganhar no primeiro turno, certo? Porque um futebol, um jogo legalizado, certinho, bonitinho, dentro das quatro linhas, só aparece o ganhador no finalzinho do apito do juiz, certo? Aí o que acontece? É o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai levar sua colinha, já que proibiram de levar celular e que a coisa toda, isso não é bom senão, aí o que acontece? Você vai levar o número, está aqui o número, logo que você digitar, como a urna não está conectada à internet, então os nomes estão tudo gravados aqui, certo? Deve ter algum sistema privado ali, porque se a casa cair, alguém tem que mudá-la, né? Então o que acontece? Então ela está gravada aqui dentro do sistema, cada região tem o seu, então você vai levar digital o seu nome, o nome do seu candidato, vai aparecer o nome e a imagem dele, certo? Se tiver vice, o surpreende vai aparecer aqui, você vai... para saber se a urna está adulterada, você tem que conhecer a imagem do seu candidato, tá? Então o que você vai fazer? Depois que você digitou e apareceu ali, você vai olhar para a tecla verde, encostar o dedo e fixar o olho na imagem do seu candidato, certo? E confirma, se a imagem não mudar, a máquina gravou o seu voto, o seu candidato com sucesso. Se ela mudar, você gravou o candidato que a máquina estava preparada, mas para isso você vai ter que prestar bem atenção, tá? Beleza, aí na hora que você confirmou aqui, ela... mudou. Aí ela vai... Aí ela vai mudar. Mesma coisa, você vai digitar o nome do seu deputado padrão, vai aparecer imagem, tá, 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 tá? Você vai olhar e vai olhar para cá. Aperta e confirma, se eu não mudar, voto, seu voto foi gravado com sucesso. Se ela mudar, o seu, você confirmou o voto que a urna estava preparada para você confirmar. Depois ela... Depois que você muda, muda de novo. Aí vem, né, senador? Antes, digitou o nome e tal, digitou o seu... Aqui é mais fácil, menos rápido para fazer a pilantragem. O que acontece? Você vai digitar aqui, seu candidato, vai aparecer a imagem tão tão bonitinha aqui. Olha, até que põe o dedo e encosta. Se a tecla... Se a imagem não mudar, seu voto foi gravado com sucesso. Se mudar, né? Pilantragem confirmada com sucesso. Aí, mudou de novo. Aí agora vem o presidente. Engraçado. Aí ficou vermelho de novo. Toda vez que eu... Coloca do presidente, fica vermelho. Aí. Eu tiro. Esquisito. Olha aqui. Vou vermelho de novo. Aí o que acontece? Vai digitar o nome do presidente, que todo mundo representa um pouco. Então é a imagem mais fácil de gravar. A do vice, né? Talvez você não conheça o vice, não sei quem que é. A do vice vai mudar. Se for mulher, se for homem, é bem mais fácil. Que vai aparecer uma mulher, né? Mas como hoje tudo é homem, aí você digitou o tom, vê aqui, encostou o dedo na tecla, olhou para o... A imagem... Plum! Voto. Seu voto para presidente. Se a imagem não mudar, né? Você vai... A máquina gravou o seu voto com sucesso. Se mudar, né? Como diz a mídia aí, um monte de gente poderosa. Lula vai ganhar na primeira turno. Aí, sinal é que a pilantragem foi confirmada com sucesso. Isso, até para você que é do PT e tal, aquela coisa toda, que é da esquerda. Hoje em dia é esquerda, né? Mas... É esquerda e direita. Aquele candidato que você sempre presou, tá lá dando... Presta atenção também, você também vai ser enganado, meu filho. Todo mundo tá sendo enganado nessa brincadeira. Não é só nós da direita, não. Então, você, você que tem presa, aquele candidato, o voto dele vai ser desviado também, se a UNA tiver pilantragem. Então, é isso aí, gente. Que Deus abençoe e nos protege de todo esse mal que está rodeando a nossa vida.